O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O Governo do Estado pagará integralmente na segunda-feira, 9 de outubro, os salários de setembro para os servidores com rendimento líquido de até R$ 2.500,00, totalizando 57% do funcionalismo vinculado ao Executivo. Com isso, 195 mil matrículas estarão com a Folha em dia. O valor estará disponível nas contas bancárias conforme o Governo do Estado nas primeiras horas da manhã. Ao realizar o pagamento dos salários dos servidores que recebem até R$ 2.500,00, o Estado integraliza a Folha para 70% do magistério. A citação total está prevista para acontecer até o dia 17 de outubro.